A gente encontrou realmente um refúgio, mar e alto, indoor, pra você que já não aguenta mais São Paulo, não aguenta mais aquele trânsito, aquela loucura. Não enlouqueça, vem pra cá e olha gente, é adrenalina na flor da pele, olha só que delícia essa pista de kart. Quer dizer, dentro das normas de segurança, tá tudo que você precisa aí em segurança, pra correr muito gostoso e colocar aí as emoções na flor da pele realmente. Ismar, como é que foi? Tá tudo aprovadinho aí em termos de segurança? A nossa maior preocupação é a segurança, por isso nós chamamos o control aqui antes de abrir o kart, pra que eles indicassem o que era necessário pra poder abrir o kart. É lógico. Então o Venturelli veio aqui, fez uma inspeção, tá certo, e aprovou o nosso kart com tudo que tem direito. Pô, beleza. E além disso eles estão fazendo promoção pra você também, que a gente já vai falar já já do preço. Agora é o seguinte, tinha muita gente correndo aqui, daqui a pouco vai entrar aí no seu vídeo as pessoas correndo, tá, as imagens. Gente, tá lotando, realmente porque eles estão fazendo um preço muito bom pra você. O ambiente é super familiar, tem gente com criança, traz a criançada pra fazer um passeio. Agora, olha só os preços que eles estão fazendo. De segunda a sexta, eles estão cobrando. Sexta-feira, o dia inteiro, a noite, R$25 a bateria. R$25 só? R$25. Gente, é um refúgio. É, é pra você que acha, ah, não, mas kart é caro demais, né, não vai ter como. R$25 a bateria. E os pais que não gostarem de barulho, tá certo, nós temos um bar hermeticamente fechado, com ar-condicionado, que eles podem ficar acompanhando os filhos aqui, tá certo, por R$25. Por R$25, a gente gosta de frisar bem, porque o preço realmente tá muito bom. Agora, nos fins de semana não dá pra ser esse preço, mas também... Nos fins de semana, R$40, mas os pais que vierem com os seus filhos nos finais de semana, a cerveja nós oferecemos pra eles. Opa, tem cerveja aí pra você, olha só, gente, que maravilha. Agora, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, além de tudo isso que a gente falou, o ambiente familiar, o espaço que é maravilhoso, toda a segurança que você encontra aqui, o preço que tá muito bom, deixou de ser um esporte caro, pelo menos aqui, né? Exatamente. Aqui você, olha, desperdício emoção aqui, pagando esse preço bem legal que a gente acabou de passar pra você. Gente, fica no miolinho de São Paulo, é muito fácil chegar, né? Consolação, que é um acesso, assim, facílimo. Eu acho que é tranquilo. Consolação, 1515, em frente ao cemitério. Quer dizer, não precisa dizer mais nada, né? Em frente ao cemitério, Rua da Consolação. Beto, passa o endereço pra gente, o número. Rua da Consolação, 1515, telefone é 256-2922. Então, repete o telefone, por favor. 256-2922. Gente, não precisa esperar mais nada, né? Vem aqui desperdiçar emoção, adrenalina, tudo o que você tem direito. Vem pra cá.